Muito boa noite senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na quadra esportiva do Alvaro Ene É pra sermos mais precisos aqui, é na divisa da quadra esportiva do Alvaro Ene com o presidente Kennedy Observe senhoras e senhores como está lotada a quadra, hoje está lotada Olha ali do outro lado, olha ali Vejam só o que é torcida, viu Todo mundo aqui pra torcer, ó Essa galera aqui tá todinha aqui Pra torcer por essa meninada aí rapaz Observe a meninada jogando Vamos tentar narrar um pouquinho aqui Sem súmula, sem saber até os nomes dos times Agora, essa árbitra aí nós conhecemos Essa árbitra aí ela foi jogadora feminina Jogou futebol feminino muito tempo Não chegou a jogar no meu ferroviário feminino Mas jogou várias vezes contra o ferroviário feminino Quando nós comandávamos o ferroviário feminino na década de 90 É uma árbitra experiente que inclusive formou-se na Liga de Árbitros de Futebol de Fortaleza do Interior Com o nosso grande Francisco da Silva do Mural de Albuquerque O único que colocou Nosso da Silva do Mural Um quarto cearense que colocou no peito o escudo da FIFA Olha aí a meninada aqui que tá no banco Todo mundo animado aqui pra jogar Rapaz, tá uma maravilha Tá uma maravilha realmente o futebol aqui E lá vai o time de verde subindo Tentou, mas o time de amarelo chegou colocando para a lateral E lá vai o time de verde novamente Mateu quase Saiu à direita do goleiro do time amarelo Rapaz, esse time verde bate muito bem no gol e bate de longe E lá vem o time amarelo saindo do goleiro Tocou Olha o ar à direita Já retomou a bola o time de verde Já parte para o ataque pela esquerda Chega o time de amarelo Toca Saiu Saiu a lateral para o time de verde Observe senhoras e senhores como jogam bola Esses garotos aqui Nesta quadra que está exatamente na divisa do Albuen Com o presidente Kennedy E observe lá vai o time de verde Chegou o time de amarelo colocando para a lateral Tenta novamente o time de verde lá pela esquerda Tocou para a direita Olha lá o garoto tentou Chutou É escanteio É escanteio para o time Não, mas a árbitra entendeu diferente Mandou a bola para o goleiro Apenas tiro de meta E lá vem o time amarelo Subindo pela ala direita Vamos lá Vamos ver se sai uma jogada bonita Vamos ver se sai um gol aqui Para nós gritarmos E é gol, e é gol, e é gol Lateral, lateral Mais uma vez para o time de amarelo Rapaz Olha o craque aqui perto da gente Vejam só aí O time de verde já retornou a bola Tenta subir Volta o time amarelo Tenta Chega O time de verde Mas rapaz O time de amarelo é forte Volta para o time de amarelo Marcada a falta aí A árbitra É A árbitra Árbitra Andréia Ela deu apenas lateral Para o time de amarelo Vai marcar Chutou para fora Rapaz Ele com a perna direita Deveria ter puxado para a esquerda E batido com a esquerda Então ter batido no canto Esquerdo do goleiro Mas é isso mesmo A menina está começando agora E olha aí Que jogo bonito Rapaz Os meninos jogam Jogam bem mesmo Tocam bem a bola Conduz a bola O ala esquerda do time de verde Tenta passar Olha o pivô Bateu na trave Rapaz Mas que pontaria tem essa galera Do time de verde Rapaz Quando batem para o gol O goleiro defende Eu bato na trave Eu entro Então Sai tirando o fino No poste Da trave Rapaz Da adversária Observem senhoras e senhores Essa torcida aqui é grande demais Não é qualquer time profissional Que reúne Uma torcida grande Como essa aqui não Numerosa Como essa Observem Observem que a quadra Está totalmente lotada Pela torcida Rapaz Prestigiando a meninada aqui A juíza Olhou Para o cronômetro Olha o time de verde Vai marcar novamente Segura o goleiro Saiu muito bem O goleiro do time de amarelo Bateu o tiro de meta Lá vai o time de amarelo São dois contra um Vamos ver Vamos ver O que é que dá Chutou Para fora Bom senhoras e senhores Vamos ficar por aqui Registrando aí Mais um jogo Da meninada aqui Mais um bate bola Da galera aqui Que sempre estão Participando aqui De eventos esportivos Na quadra Que fica Justamente aqui Na divisa Dos bairros Álvaro Heine E Presidente Kennedy Vamos esperar Somente esse último ataque E dizer Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Tchau Tchau pessoal Tchau 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 Tchau